Consciência coletiva e comunicação telepática. A consciência coletiva e a comunicação telepática são temas frequentes em jornada nas estrelas. A franquia apresenta várias espécies alienígenas que possuem habilidades psíquicas, como a comunicação telepática e a leitura de mentes. Essas habilidades são muitas vezes retratadas como uma vantagem evolutiva, que permite uma maior conexão entre indivíduos e uma compreensão mais profunda do universo. Uma das espécies mais conhecidas por sua capacidade telepática são os Vulcans, uma raça alienígena com uma cultura altamente lógica e racional. Os Vulcans são capazes de controlar suas emoções e usar sua mente para realizar poderosas técnicas mentais. O personagem Spock é um exemplo clássico de um Vulcã em jornada nas estrelas. Além dos Vulcans, outras espécies como os Betazoides, os Ocampa e os Talaxianos também possuem habilidades telepáticas em diferentes graus. Essas habilidades são muitas vezes retratadas como uma parte natural da vida dessas espécies, e são respeitadas e valorizadas por outras raças. No entanto, a comunicação telepática e a consciência coletiva também são retratadas como temas controversos em jornada nas estrelas. A série muitas vezes apresenta dilemas éticos relacionados ao uso dessas habilidades, como respeito à privacidade e à liberdade individual. Além disso, a capacidade de se comunicar telepaticamente também pode ser usada para fins maléficos, como manipulação mental e controle mental. Em resumo, a consciência coletiva e a comunicação telepática são temas fascinantes que são explorados em jornada nas estrelas de várias maneiras. A franquia apresenta muitas espécies alienígenas que possuem habilidades psíquicas, que são retratadas tanto como vantagens evolutivas quanto como temas éticos controversos.